Fala rapaziada, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal, esse é um quadro chamado Trader Sincera, onde eu respondo as perguntas da minha audiência lá no Instagram um pouco mais de humor e trazendo conteúdos pra vocês, tá bom? Então eu separei aqui 12 perguntas que vocês mandaram lá em algum momento ali nas caixas de perguntas lá nos stories, tá bom? E eu vou responder todas elas aqui pra vocês hoje. Roda a vinheta pra nós aí, Carlão! Bom, vamos lá então. A primeira pergunta chegou como melhorar a taxa de acerto. Cara, como que você faz pra melhorar a sua taxa de acerto? Você se condiciona no mercado, você coloca as suas operações pro mercado da seguinte forma olha, aqui eu vou operar, aqui eu compro, aqui eu vendo, sem ficar tentando entrar em todo movimento que você identificou ali por tape reading, por fluxo, por gráfico, tá bom? Se você usar a leitura de contexto, com certeza vai te ajudar bastante a melhorar a sua taxa de acerto, você vai evitar que você fique posicionado em momentos que talvez você não queira estar posicionado, tá bom? Pergunta número 2 Qual o valor recomendaria pra iniciar no mercado? Essa é uma pergunta muito recorrente, as pessoas querem saber quanto que elas colocam pra começar no mercado financeiro, tá bom? E o que eu te recomendo pra você colocar ali é um valor, dependendo do seu fluxo de caixa cada um tem um valor, tem gente que tá começando, tem mil reais de guardado pra investimento tem gente que já tem dez, tem gente que tem cem então cada um tem uma quantidade de dinheiro o que eu te recomendo é pegar um pequeno valor que não vai te fazer falta se você perder, tá bom? pra você começar no day trade, afinal, você tá começando num mercado que você não conhece ou seja, pode acontecer alguma coisa que você não espera, e aí você perde, vamos supor você tem lá dez mil reais, você tá começando, você não sabe nada você vai pegar lá os dez mil reais e pôr no trade? a chance de você perder esse dinheiro é alta pega quinhentos e coloca, pra você ver como funciona o mercado, tá bom? isso, claro, se você não quiser operar conta simulador coisa que eu não gosto de recomendar pras pessoas, por quê? porque bolsa é psicológico e conta simulador você não consegue sentir a sua posição, seu dinheiro não tá em jogo uma vez que seu dinheiro não tá em jogo, você simplesmente não importa então você deixa de aprender coisas importantes por não operar conta simulador fala, Paulinho, não tem muita grana pra ficar testando então você faz o seguinte, você coloca no simulador até você aprender tudo que você precisa e depois mesmo que seja pouco, mesmo que pra você entrar e perder 30 reais, 50 reais vá pra conta real, tá bom? então assim, faz um levantamento do que você tem pra investir e tira uma fatia, seja lá 5%, 10% disso, 15% mais arrojado ainda pra você ir pro mercado de day trade e testar suas estratégias, tá bom? terceira pergunta, o que você acha de ficar posicionado na pré-abertura do mercado? cara, pra quê? pra quê que você quer ficar posicionado na pré-abertura do mercado? os caras tem uma ansiedade de operar, uma ansiedade de querer fazer trade e quer ficar na pré-abertura do mercado qual que é a necessidade que você tem de fazer isso? a pré-abertura do mercado, pra quem não sabe, o leilão de abertura ele tenta encontrar o ponto de equilíbrio pra que o mercado entre o fechamento do dia anterior e o preço justo pro mercado abrir como que ele vai achar esse ponto de equilíbrio? oferta e procura todo mundo que quer comprar, vai colocar suas ordens no leilão todo mundo que quer vender, desfazer de suas posições ou ficar vendido, vai colocar ali suas ordens no leilão e ali a bolsa vai tentar encontrar o ponto de equilíbrio pra abrir muitas vezes são operações feitas por bancos por instituições financeiras grandes que tem um volume financeiro de dinheiro muito alto e as pessoas físicas querem fazer parte disso cara, eu não vejo sentido você ficar posicionado na pré-abertura do mercado tem várias oportunidades que o mercado te conta depois que ele tá aberto como se fosse uma historinha olha, eu caí aqui, parei entrou um suporte aqui, entrou uma resistência aqui que é muito mais interessante pra você saber ler e identificar esses pontos do que ficar tentando entrar, qual que é o critério que você vai entrar na pré-abertura do mercado? ah, lá fora tá caindo lá fora tá subindo o peso mexicano tá caindo então eu vou já vender dólar aqui na abertura eu prefiro esperar a abertura acontecer, mostrar os pontos, contar a historinha pra aí sim eu me posicionar, tá bom? 4. Transição para full mercado existe melhor momento? Estudo mercado há 3 anos eu imagino que o full mercado seja viver de day trade viver de trade cara, pra você viver de trade você vai ter que criar uma estrutura por trás disso não adianta você virar e falar assim ah, eu tô estudando há 3 anos beleza, bacana você já tem muita bagagem teórica mas você tem a prática? você precisa dar prática você precisa pegar os códigos práticos pra você operar no mercado financeiro então você vai ter que criar uma estrutura pra você fazer essa transição minha recomendação não faça do dia pra noite, tá? tem como viver de trade? sim, eu mostro isso exatamente todos os dias aqui nesse canal senão eu não estava aqui essas telas aqui não são só enfeite não é só um bando de luz igual a árvore natal, tá bom? isso aqui é a minha profissão é o que eu faço na minha vida agora, não queira fazer isso sem estrutura o que é estrutura? é você pegar seu capital seu gerenciamento de risco trabalhar os juros compostos ver quanto você vai ganhar quanto você pode perder e criar toda uma estrutura pra você viver de trade não é simplesmente você ver um vídeo do Paulinho lá virar e falar assim ah, agora eu vou viver de trade amanhã chefe tchau tá bom? você tem que criar uma estrutura pra você planejar fazer um planejamento do mesmo jeito que você vai fazer uma viagem você olha o hotel antes você olha quanto vai custar a passagem você faz seu fluxo de caixa o que que é? você vai ver quanto você tem de dinheiro pra que você vá naquele restaurante X pra que você compre um telefone novo pra que você faça o que você queira fazer no trade é a mesma coisa você se planeja você olha quanto você vai ganhar quanto você vai perder quanto você aguenta de stop qual que é o seu gerenciamento quanto você vai poder retirar da sua conta tá? eu tenho vídeos aqui que mostram o planejamento de viver de trade tá bom? então dá pra fazer a transição? dá mas se estrutura antes pra você não fazer cagada tá bom? 5 é normal 95% das ordens penduradas sejam executadas com spread nunca no preço? você tem que dar uma olhada como é que você tá executando essas ordens suas tá? se a ordem estiver pendurada se a ordem estiver colocada no book como ordem limite tá? não tem spread ela tá lá agora se você estiver colocando ordem de stop na execução de ordens aí pode ser que ela tenha um spread tá? porque a ordem limite ela tá enviada e colocada lá na bolsa a ordem stop a ordem start que elas são chamadas de ordem gatilho ela só vai ser enviada quando o preço chegar nela então pode ser que tenha spread tá? então dá uma olhada como é que você tá colocando essas ordens 6 dá pra viver de day trade seguir o gerenciamento vale a pena largar o emprego fixo? cara dá pra viver de day trade acabei de responder isso na pergunta número 4 tá? vale a pena largar o emprego fixo? depende da sua realidade tá bom? depende da quantidade de grana que você tem depende da sua da quantidade de grana que você precisa pra viver depende da sua disponibilidade eu vou te dar um exemplo quando eu comecei a fazer day trade eu não tinha um passarinho pra dar água meu custo de vida era baixo eu morava com meu pai tá? então assim você tem que adaptar o cenário pra ver se você vai conseguir viver de trade tá bom? dá pra fazer? dá pra fazer qualquer um consegue fazer eu não sou melhor que ninguém eu só soube fazer as coisas da maneira correta então você tem que se planejar e organizar orquestrar tudo certinho pra que você que o day trade passa a fazer parte da sua vida tá bom? não simplesmente achar que você vai entrar ali no oba-oba então assim quer fazer? quer uma dica legal? vai lá no meu instagram cara arroba pn underline tem muito conteúdo bacana lá pra você ver como que é o dia a dia uma vida de um trader igual eu tá bom? e aqui também obviamente tem muitos conteúdos tem inclusive um vídeo aqui que ele foi até regravado recentemente dá pra largar meu emprego viver de day trade? vai assistir esse vídeo 7 300 pontos de stop para 600 de gain eu gosto muito desse gerenciamento esse gerenciamento ele é antigo clássico chamado de 2 pra 1 o que é 2 pra 1? você arrisca 1 pra tentar ganhar 2 é a mesma coisa do que o inverso que as pessoas fazem elas arriscam 2 pra tentar ganhar 1 qual que é a merda desse sistema de arriscar 2 pra tentar ganhar 1? você sempre arrisca mais o seu dinheiro e tira menos do mercado você arrisca mais o seu dinheiro e tira menos do mercado isso aí no longo prazo é matematicamente ineficiente ou seja você sempre tá mais no risco pra perder e ganha menos pelo risco você tem que lembrar que o seu dinheiro aqui no mercado financeiro na bolsa no day trade qual que é o seu objeto de trabalho é o dinheiro uma vez que você emprega o seu dinheiro em alguma operação ela tem que te trazer um retorno pelo menos maior do risco que você correu senão isso não é eficiente matematicamente falando tá bom embora a gente saiba que tem taxas de acerto que conseguem trazer uma diferença nisso não é interessante com que você faça principalmente quem tá começando é melhor focar em um modelo bem parecido com esse tá 300 pontos de stop contra 600 de ganho você tá tentando buscar duas vezes o que você tá arriscando mas não confunda porque quando você fizer um modelo como esse as suas taxas de acerto vão diminuir mas não necessariamente você vai ganhar menos muito provavelmente você vai começar a ganhar mais do que você já ganha tá bom então é um modelo muito bacana de se seguir 8 uma conta de 5 mil qual seria o stop diário para um bom gerenciamento e quantos contratos cara uma conta de 5 mil define uma alavancagem pra ela de 10 ou 20 vezes que já é muito grande ou seja você vai trabalhar com um ou dois contratos e um stop diário dependendo do que você definir de alavancagem tenta entre 1, 2 e 3% não tenta passar disso tá porque você pensa por exemplo se você colocar um stop de 10% da sua conta você vai ter algo em torno de perto de 9, 10 operações pra que você saia fora e seja eliminado do mercado então fique entre 2, 3% 2, 3 já é muito mas eu entendo que as pessoas querem operar um pouco mais o stop precisa ser mais flexível então se mantém nessa linha você vai ter uma longevidade maior você vai conseguir ser mais eficiente com o stop nesses patamares tá bom 9 tem uma banca de 2k buscar 100 reais por dia 50 qual é o caminho? primeira coisa o caminho é você parar de falar banca enquanto você continuar achando que você tá jogando com opções binárias porque não é o que a gente faz aqui um trader profissional não joga ele não tem banca ele opera ele é trader ele é profissional de mercado tá isso aí você pode virar e falar ah mas é só o nome não é não é só a postura no mercado vai continuar falando banca vai lá junto com os caras de opção binária que não tem nenhum cara que ganha dinheiro e fica lá jogando tá agora tô puxando sua orelha por quê? porque eu quero que você tenha uma postura primeira coisa é sua conta agora vamos lá buscar 100 reais por dia 50 reais por dia é outra coisa que é um perfil de pessoas que perdem dinheiro no mercado e é um perfil de pessoas que vendem coisas pra quem perde dinheiro aqui nesse canal como é que a gente trabalha como que um trader profissional trabalha visando lucros em períodos maiores você vai eu tenho um modelo que eu transmito pro pessoal dos códigos do trade que é o quê? como destravar o seu quinto dígito o que é o quinto dígito? ganhar mais de 10 mil reais por mês fazendo poucas operações com baixa alavancagem as pessoas falam não, está muito longe de mim está muito mais perto do que você imagina se você mudar o seu comportamento sua postura como por exemplo parar de falar banca ficar preocupado com o resultado diário por quê? porque uma vez que você se preocupa em ganhar 50 reais por dia 100 reais por dia se você tomar um stop você vai ficar frustrado agora quando você busca destravar quinto dígito correr atrás de operação em período maior o stop vira parte do processo e você não vai se frustrar com ele então presta atenção esse código é bem pesado 10 posso fazer mil por cento em um mês até chegar a um milhão? pode você pode fazer o que você quiser no mercado financeiro agora a questão é você vai conseguir? cara, esquece esses percentuais que os caras falam por aí 15% ao mês 10% ao mês isso é loucura isso é suicídio isso é só para vender alguma coisa para você e aí obviamente você vai perder o seu dinheiro foca em operações estruturadas foca em operar bem não fica nesse oba-oba posso fazer mil por cento até fazer um milhão? cara, não vai funcionar assim quantas pessoas você já viu por aí que fazem isso? tem os caras mentirosos tem os caras que mentem agora, realidade você ver o cara operar ganhar dinheiro fazer 10% ao dia isso não existe isso é pirâmide nem pirâmide dá isso porque os caras te roubam dinheiro no final então esquece bora, próximo 11 dá para gerenciar uma margem de mil em tape reading? presta atenção na 11 olha o tanto que ela é rasa olha o tanto que ela é uma pergunta rasa e fraca dá para gerenciar uma margem de mil em tape reading tipo assim não falo nada tem mil reais que é operar tape reading vai funcionar? não, não vai quer fazer certo? nesse vídeo aqui tem como fazer certo tá? então através das perguntas das pessoas que você consegue perceber o quão longe essa pessoa está de destravar a consistência mas nós estamos aqui para mudar isso tá bom? nós estamos aqui para mudar esse pensamento mudar essa forma como você faz a pergunta certa seria o seguinte dá para gerenciar uma conta de mil reais com poucas operações por dia usando um modelo operacional de tape reading? dá dá para fazer agora a questão é se eu te colocar um stop de 50 reais por dia para tentar ganhar 100, 120 você vai respeitar? a questão é essa e aí você vai achar um modelo dentro do tape reading que eu particularmente gosto mais de usar a leitura de contexto que incorpora leitura de fluxo tape reading gráfico tudo em uma coisa só e aumenta a sua assertividade porque você faz menos operações e aí esse cara que tem uma conta de mil vai fazer 40 operações por dia? não ele não consegue ele não tem caixa para isso tá bom? então presta atenção só na modelagem da pergunta ela muda todo o script do negócio 12 e última qual a maneira menos arriscada de fazer médio quando você aceita o stop da operação? cara a maneira menos arriscada de fazer médio é não operar porque se você está operando se você quer ir para operações de preço médio que é uma operação mais avançada você tem que ter ciência do risco e assim você controla a sua operação veja bem você coloca lá que vai comprar no 5,550 mercado de dólar 5,490 mercado de dólar você comprou um contrato em cada preço você ficou com o seu médio em 5,495 e aí você vira e fala assim eu posso tomar um stop de 200 reais pronto stop de 10 pontos para baixo ah eu posso tomar um stop de 400 reais pronto stop de 20 pontos para baixo assim você gerencia a sua operação faz preço médio calcula seu risco evita se fuder então eu espero que eu tenha ajudado compartilha esse vídeo comenta aqui embaixo a sua pergunta está sendo anotada e eu vou responder ela nos próximos quadros do Trader Sincero então se você tem alguma dúvida alguma coisa que você queria me perguntar ali que muitas vezes eu não vi joga aqui embaixo é interessante também porque o YouTube vai entender que você quer receber esse tipo de conteúdo e vai interagir com você enviando os vídeos dá um like se você curtiu manda esse vídeo para frente para aquele seu amigo que quer ver de Day Trade aqui nesse canal a gente fala exatamente sobre isso e como que você faz para destravar sua consistência no Day Trade muito obrigado valeu demais até o próximo tchau 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 Tchau